Oi queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. Hoje eu vou trazer resenha desse super lançamento pra vocês, que é o La Vie Soleil Cristal, que é uma resenha que vocês estavam me pedindo já, eu agilizei essa resenha pra vocês. Me contem depois o que vocês acharam, quem já conhece também me conta nos comentários o que achou. E antes de mais nada, não te esquece se tu tá gostando dos nossos vídeos, se tu gosta de ouvir sua perfumaria, te inscrever aqui no canal, deixar aquele like, curtir, comentar e compartilhar, que é super importante pro nosso canal crescer, conto com o apoio de vocês, agora nós estamos na meta dos 4K, primeiro tem que vir os 3K pra depois vir os 4K, mas a gente já tá na meta dos 4K, então conto com vocês. Me sigam no Instagram também, Perfume Terapia Lívia, vou deixar passando aqui embaixo pra vocês me acompanharem por lá também. E vamos agora começar o vídeo, vou começar falando do... eu tô usando um gloss hoje, vocês sabem que eu amo usar gloss, e é a cor da Mari Saad, Yes I Do, é um nude muito, muito lindo, super indico pra vocês esse gloss da Mari Saad. Então, olha esse perfume, olha esse frasco, esse frasco é encantador, esse holográfico dele me conquistou demais, achei lindo, lindo, lindo. Só pelo frasco ele já vale, né? Achei maravilhoso. Ele é um eau de parfum, e o meu é de 50ml, ele vem nessa caixinha aqui, ó. Ele vem nessa caixinha aqui, levemente rosada. Então, o que que a Lancome quis trazer com essa fragrância? Eles quiseram fazer uma fragrância que fosse muito luminosa, que fosse como engarrafar a felicidade, fosse como engarrafar um dia solar. Foi essa a proposta deles com a fragrância. Então, é uma fragrância extremamente luminosa, realmente. A gente consegue perceber esse lado da fragrância. Então, eu vou contar pra vocês as notas que tem nessa fragrância. Primeiro eu vou borrifar, e aí vou contando pra vocês as notas que tem pra ir evoluindo. Eu vou borrifar só nesse braço, pra depois borrifar um outro perfume, que eu vou fazer um comparativo pra vocês. Então, vamos às notas dessa fragrância. Ele é considerado um chipre floral, e ele é um eDP, ele é um eau de parfum. Notas de topo, pimenta rosa, tangerina e bergamota, coração ylang-ylang, íris, flor de laranjeira e jasmin, fundo, coco, baunilha e patchouli. Então, vamos ao que eu sinto nessa fragrância. Na saída, a gente consegue perceber muito bem a pimenta rosa. Ela tá bem presente, dá aquela ardidinha no nariz. E a bergamota. A bergamota é muito perceptível nessa fragrância também, como se tu estivesse ralando a bergamota, aquele cheirinho da casca tivesse surgindo junto da fragrância. Então, é muito, muito perceptível esse toque da bergamota, esse toque cítrico. Mas o coco, que consta nas notas de fundo, eu sinto ele desde o início, que caracteriza uma nota transversal na fragrância, que é aquela nota que acompanha o perfume do início ao fim da evolução. E é assim como o coco fica na minha pele, do início ao fim. Ele sai mais doce, essa fragrância na minha pele, mais adocicada. Essa pimenta rosa, com a bergamota, e já sinto esse coco na saída, mais adocicado. Logo, o coco vai perdendo, desculpa, o adocicado vai perdendo a intensidade, e o coco fica um pouquinho assim mais luminoso, mais refrescante, dando aquela cremosidade, e não tão adocicadinho quanto no início da fragrância. Não é um perfume muito doce, viu pessoal? Não é aquela fragrância extremamente doce, ou aquele perfume enjoativo. Nada disso. Não achei muito doce, não. Na minha pele ele não se comportou dessa maneira. Não é um perfume extremamente açucarado. E esse coco dá essa cremosidade pra fragrância. Então sai com esse coco, como eu comentei com vocês, depois o docinho vai perdendo uma intensidade, e aí fica o coco e a íris vai começando a aparecer. Isso logo depois de uns 3 a 5 minutos, mais ou menos, conforme ele sai na pele. Aí a íris vai tomando mais corpo, junto com o coco, ela vai ficando muito presente com o coco, em destaque na minha pele, e como pano de fundo, a esse coco e essa íris, a floralidade. Aí eu sinto o hilangue, sinto a flor de laranjeira, mas em segundo plano, não tão em destaque quanto a íris e o coco. O coco e a íris ficam mais em evidência no meio da evolução da fragrância, tá pessoal? É assim que eles ficam. A baunilha é sutil, não é uma baunilha extremamente doce, mas a gente percebe também a baunilha, sinto ela em toda a evolução da fragrância, na saída um pouco mais intensa, depois ela perde um pouco a intensidade, mas a gente percebe ela. O coco, como eu comentei com vocês desde o início da fragrância, como uma nota transversal, e o patchouli é muito, muito suave. Na minha pele, ele se comportou mais como um perfume floral frutado, do que como um perfume chipre. Eu senti muito pouco esse patchouli. Agora assim, tem o DNA da linha Lavi? Tem sim, pessoal, ele tem o DNA da linha Lavi, porque a gente percebe aquele toque da íris, que dá aquele toque, não chega a ser um atalcado, mas a íris é muito, muito nítida na minha pele. Então, não é um perfume que eu recomendo blind, porque como misturou a íris com o coco, o coco também não é uma nota que agrade a todos, né? Tem pessoas que acham uma nota enjoativa e tal. Então, junto com a íris, eu acho que ficou, assim, delicado para dar blind. Eu não recomendo blind nessa fragrância para vocês. Eu dei blind nela, mas eu não recomendo. É um perfume, assim, ó, mais moderado, não é um perfume tão intenso quanto o EDP, tá? O EDP é muito intenso, é muito bombástico. Esse aqui não, é uma fragrância mais moderada, não projeta tão intensamente, não é tão bombástico. É assim como ele se comportou na minha pele. Projetou ali na primeira hora, ao final daquela primeira hora já mais intimista, não é uma projeção muito, assim, muito longa, muito distante. E após, ele fixou no máximo umas seis horas na minha pele. De cinco a seis horas, mais ou menos, foi como ele fixou na minha pele. Então, não é realmente uma bomba, né? A gente já pode ver que ele não é tão bombástico. E logo que ele foi lançado, pelas notas, eu imaginei que ele seria muito similar ao Lanouie Tresor Nude, que é um perfume que eu amo muito. Então, quando eu comprei ele, eu pensei, ah, se ele for igual ou extremamente parecido ao Lanouie Tresor Nude, tranquilo, porque eu amo ele, então ter mais um pra mim não ia ser demais. Mas vou borrifar aqui pra comparar pra vocês, mas já adianto que o Lanouie Tresor Nude é muito mais adocicado. A baunilha é muito mais presente na fragrância. Ele é bem mais adocicado, ele tem um atalcadinho mais presente também, que eu não sinto tanto da íris. Mas é um atalcadinho muito, muito mais adocicado. O coco com a baunilha são realmente a estrela, são as estrelas dessa fragrância aqui. Tem resenha completinha dele aqui no canal, tá, pessoal? Então, ele é muito, muito cremoso. Ele não tem tanta floralidade quanto o Lavi Cristal, e ele não tem esse toque de íris. Então, ele é mais cremoso e mais adocicado, muito mais adocicado. Ele é quase, quase lactônico. Ele é tão adocicadinho e tão cremoso que ele fica quase lactônico na pele. E dura, sim, o dia inteiro. Esse aqui fixa e projeta mais na minha pele do que o Lavi Cristal. Eu, particularmente, prefiro, sei que vocês vão me perguntar qual tu prefere. Eu prefiro o Nude porque ele é mais adocicado, tá? Então, se tu prefere menos adocicado, tu gosta de nota de coco, mas tu não quer algo tão adocicado, eu te recomendaria o Lavi Cristal. Se tu prefere mais adocicado, tu gosta de coco bem abaunilhado, bem, bem adocicado, bem cremoso, vai no Lanui Tresor Nude. Eu amo essa fragrância aqui e ela tem um desempenho maravilhoso na minha pele. Aí, vocês podem me perguntar também, tu te arrependeu de comprar? Não, não me arrependi de comprar, pessoal. Não me arrependi mesmo, até porque eu amei o frasco. Mas não é um perfume que eu considero, assim, indispensável na coleção, sabe? É mais um perfume pra quem realmente ama a nota de coco ou quem gosta muito da linha Lavi. mas eu não achei que é um perfume, assim, indispensável de ter na coleção. Não, não acho que é um perfume, assim, tão indispensável. Embora ele seja bem versátil, tá? Ele é um perfume que pode ser usado no verão e na primavera, principalmente. Não acho que é um perfume que vá tão bem no outono e inverno, mas ele é muito versátil, tu pode usar pra trabalhar, tu pode usar pra sair. Então, ele é uma fragrância que tem uma versatilidade muito, muito grande. Mas não foi aquele perfume, assim, gostei muito, gostei da fragrância, mas não foi aquele perfume, assim, que eu amei, sabe? Aquela fragrância, assim, que a gente cheira, a gente fica, nossa, quero ter litros, quero ter backup. Não, eu não vou fazer backup dessa fragrância aqui. Vai me servir super bem esse 50ml. Como eu comentei com vocês, eu preferi o Lanuit Tresor Nude porque ele é mais adocicado, ele é mais abaunilhado, ele é mais cremoso, ele é quase lactônico, e o Lavie não é tão adocicado quanto o Lanuit Tresor Nude, viu? Ele é menos adocicado do que o Lanuit Tresor Nude. Então, assim, ele é um perfume moderado, como eu comentei com vocês, não é um perfume bombástico, ele é um perfume mais moderado, mas por ter essa notinha de coco com a íris, eu acho que testa primeiro, não dá blind nele, porque pode ser que essa nota te enjoe ou te incomode aquela íris, ou esse coco também, né? Quem não é apaixonado por coco também, que tem essa cremosidade, dá uma testada, eu te recomendo que tu teste. Então, essas foram as impressões sobre o Lavie Soleil Cristal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir, comentar e compartilhar, que é super importante para o nosso canal. Me contem aqui embaixo também quem já conhece essa fragrância, o que achou dela, como ela se comportou na pele, que eu vou gostar muito de saber. Um beijo enorme em todos vocês, uma ótima semana, até os próximos vídeos, tchau, tchau!